Olha só, só para desligar a consciência, vou demonstrar aqui rapidinho. Quando você tem esse vídeo em sério, você está tendo uma realidade com uma queda de DVD do D1 e depois de uma queda do D2. A queda do total é V sobre V1 mais V2. E se você quer conseguir demonstrar a relação entre resistência, você simplesmente usa a lei de Ohm e fala que essa daqui é R vezes a corrente igual a R1 vezes a corrente mais R2 vezes a corrente. Com uma corrente igual a R1 vezes a corrente, que os corta e tem a forma equivalente para o seu fundo de sério. No caso do paralelo, você quer só apresentar a consciência. No caso do paralelo, o que acontece aqui é que você está ligado, todos estão ligados na mesma equipe B. Aí aquela coisa que você precisa falar, ou é constante, na verdade a direção potencial é constante, porque está ligado com a mesma tomada. E aí o que rola aqui é que você tem R1 tem R2. Você vai ter V é igual a R1 vezes R1 e V é igual a R2 vezes R2. Para demonstrar a forma, é bom você lembrar a lei dos nós. E aí você chega na forma 1 uma só vez. Aí eu continuo a gente que essa corrente I total aqui, ela vai dividindo entre R1 e R2. Então vai ter que I é R1 mais R2. Então, isso aqui fica assim ó. Então, como I1 é igual a V sobre R1 e I2 é igual a V sobre R2. Você tem lá que V sobre R1 é igual a V sobre R1 mais V sobre R2. O que a gente vai seguir agora é o outro componente eletrônico que faltou falar. Esse componente eletrônico, a gente chama de capacitor. E tem esse círculo aqui, que são duas partes marmelhas. Que ele não é à toa que ele é muito parecido com um gerador. O capacitor ele é uma espécie de gerador também. Só que a única coisa diferente dele é que ele é descarregado ou carregado. Entende? Ele tem essa propriedade. Então, a queda de credencial no capacitor, ela é dada por essa besteminha. O B, o ADDP, é Q, Q, X, C. É um pouco diferente. Quer dizer, aqui não é uma estrutura existida, ele não é letra C. Basicamente, o que ele está dizendo aqui é que esse capacitor tem uma coisa chamada bastança. A bastança é essa letra C que está desenhada aqui. Ela simplesmente é uma coisa que só depende das características do capacitor. O formato dele, da geometria. A constância é uma coisa fundamentalmente ométrica. Ela, dependendo da geometria do teu capacitor, você vai conseguir ir armazenar mais ou menos caro. Por que que tem de mais nesse capacitor? A gente pode, agora, finalmente, fazer umas pontinhas e entender por que que é importante definir a corrente linha como sendo o Dp, Dp. Vou mostrar agora. Por exemplo, imagina que você está fazendo o seguinte circuito. Você tem o capacitor e, do lado dele, você coloca uma resistência. É. O que que vocês aprenderam na lei das partes? Você escolhe um ponto. Você escolhe um ponto, caminha sobre ele. Né? E... Fala o problema zero. A corrente, você vai chutar no sentido. Por exemplo, aqui. Tá legal? Esse capacitor, o que que está acontecendo com ele? Ele está, inicialmente, carregado com uma carga pequena. Tá? Eu só quero que vocês entendam uma coisa. Quando eu falo que o capacitor, ele está com uma carga pequena. É, uma coisa que o pessoal nos escreve muito é isso. O que está acontecendo com a verdade é o seguinte. O capacitor, o capacitor está descarregado completamente. Que, na verdade, o que está acontecendo com ele é que, em ambas as cartas, elas ficam com a mesma carga. Por exemplo, assim. Enquanto isso foi descarregado, não é quem mantém a carga. Mas, é, simplesmente, que, é, todas as cartas, todas as cartas que puderam passar pela corrente, já conseguiram passar o caminho e chegaram pela carga. Quando você fala que o capacitor está carregado, é que você tem o mesmo alonso. Nessa quantidade de carga, entre uma parte e outra. Entende? Então, aqui é a situação descarregada. E, aqui, é a situação descarregada. Entende? Uma placa com carga Q e outra com carga zero. Passa o tempo, essa carga Q vai passar do outro lado com um valor de T sub 2. Entende? O que? Então... O I é corrente. O I é corrente. Eu só o que circulou. Então, agora você vai entender por que que é importante, é, essa definição aqui. vai acontecer uma coisa que eu acho que é uma das coisas bonitas que tem. Tu usa a linha das barras aqui, olha o que vai acontecer. Você vai ter uma queda aqui, primeiro, que vai ser de L igual a R', que é a letra B de um resistor. Depois você vai ter uma segunda queda, que pelo caso que não bastou, ela vai ter que ser dada por carga vezes a capacidade certa. Como você está voltando no mesmo ponto, você vai ter isso aqui igualado a zero. Porque você está dentro daqui, passou por um elemento e passou por outro elemento. Olha o que acontece nesse caso. Como eu estou me preocupado, eu queria saber como que esse capacitor descarrega, eu vou estar preocupado não com a corrente, mas sim com a quantidade de carga que está dentro desse capacitor. Quando eu passo isso, eu posso reescrever o I pela sua definição padrão. Quando eu passo isso, eu posso reescrever o I pela sua definição padrão. que a DQGP. E o que acontece? Eu pentei no lado de uma ponta que é muito importante porque ela começa a explicitar a referência só em que. isso aqui está o poder da matemática da matemática. Você pode transformar uma ponta simples de aritmética em uma coisa que vai te demonstrar como que esse capacitor vai ser descarregado ou não. Pelo simples fato de definição de I igual a DQGP. E o que é isso que eu estou escrevendo? Se eu reagentar isso aqui um pouquinho, dividir isso aqui pela resistência, o que eu vou ter na verdade é uma coisa que chama de equação diferencial. O que é isso que eu quero fazer? Eu dividir pela resistência. Só para resistência poder ficar dividido igual ao C, tá bom? Quando eu faço isso, eu obtenho esse termo aqui, que está aqui embaixo. Se você comparar, ele está na mesma posição que o tempo. Esse termo aqui, debaixo, é o que a gente chama de tempo de relaxação. R em cena, se você pegar a unidade de resistência e a unidade de capacidade, elas juntas, não com a unidade de tempo. Isso aqui vai te dar, mais ou menos, um parâmetro para saber quanto tempo demora para a tua carga descarregada, mesmo do capacitor. Ela não descarrega linearmente, ela descarrega de uma maneira um pouco mais sutil. E isso que eu vou tentar chegar agora com vocês. O que acontece? Esse tipo de equação aqui, ela fica fácil de você resolver do que ela é uma equação de primeiro galo ambiental. Então, basta você fazer um lado legal, que você resolve isso aqui rapidamente. Como é que você faz? Pega esse termo aqui e passa por um lado. Você vai vir aqui, G, G, C, N, 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 U, R, C Tudo que focava, você coloca de um lado, tudo que focava, você coloca o lado e tudo que focava, coloca o lado para o outro. Então, você vai vir aqui. O que acontece? Agora que você separou certinho todas as variáveis, que é o problema, você pode entregar isso aqui. E aí, desse lado, vai ser a coisa mais simples do mundo, você tem uma constante integral de dt. Por que ele virou do 3? Porque o bb está de baixo e o bb está multiplicando. Ele estava dividindo, passou para lá. E o q que está aqui em cima, eu posso também passar para baixo dividindo. Eu fiz uma brincadeira de multiplicar cruzado. Só isso. É essa brincadeira que a gente faz. Por que a gente faz isso? Porque eu quero isolar aquilo que depende só da variável que. Não quero que ela fique desse lado. Esse lado eu vou entregar em uma missão ao tempo. Entendeu? Eu acho que depois a gente procede. Desse lado que você tem só o tempo, a única coisa que você vai no tempo vai ser a sua constante repetida vezes o delta t. Porque a integral de dt é dentro da t, que é a diferença do tempo, o equivalente tempo. Nesse caso aqui, quando você tem uma função inverso de q, o inverso de x, essa função, a integral por definição, é ln de q. Como resposta. A integral, a inversa é a logaritmo. Você iguala-se aqui ao que está no quadro, ainda não chegou ao resultado final. Porque o que você quer não é o logaritmo da carta. Você quer saber em si qual que é ela, como que a carta se comporta. Cabe você fazer isso sem entender que a função inversa do logaritmo é o exponencial. Entende? E aí o que eu faço? Eu coloco o exponencial dentro dos lados. Eu multiplico pela operação exponencial dentro dos lados. Como eu explico o exponencial vezes ln, com ln, isso aqui corta. Porque é a operação inversa. E aí só me sobe a carta q, igual a exponencial de menos delta t, lc. Se não olhar com a carta de feio. Não estou sendo exponencial porque eu estava me dando que era o... Que era o r. Ah, é o r. É só uma outra maneira de você descrever. Eu só deixei de fazer alguma coisa e foi isso aqui. E você conta o que eu fiz aqui. Faltou eu botar aqui que eu venho de zero até o fim. De zero até o fim. Quando eu faço isso de zero até o fim, uma coisa que acontece é o seguinte. Toda integral termina sendo a diferença de uma função. Aqui é uma diferença de uma função, que é um t menos que zero. Entende? Aqui a resposta... Oi? Não. A resposta era ln de que. Só que quando eu tenho que diminuir pelo ln... Eu tenho que fazer a diferença entre o fim e o início dessa função ln de que. Só que acontece. Como você faz diferença de a menos ln de b. Isso aqui é igual a ln de a sobre b. E aí o que eu quis deixar no final é que aqui na verdade tem uma constante que é a carta inicial. Porque vocês sempre vão fazer o início, né? O fim menos o início. O que eu tenho no início? É exatamente a carta que estava no capacitor. A carta inicial dele. E aí ela fica... Ela que estava antes dividindo aqui... Ela que estava dividindo aqui, sobrando... Ela vai passar pra lá, multiplicando dessa vez. E aí essa ponta que eu fiz aqui... Ela vai passar nesse gato aqui, tranquilo. Deixa eu ver se eu coloco assim.